Opa! O vídeo é de uma equipe do Dragon Ball Só que não é uma equipe do Dragon Ball comum É uma equipe de Dragon Ball de pilantra Aí vocês me perguntam Por que a equipe é de pilantra? Porque três desses personagens Interferem diretamente no RR do oponente Como vocês sabem, eu odeio o RR Então nada melhor do que roubar o RR do oponente Basicamente, o DK a gente já conhece Ele rouba aí até duas cartas De... Duas esferas do dragão, né? Duas cartas, não Duas esferas do dragão aí Na... Na main Então, se o cara tiver duas, você rouba duas Se ele tiver um, você rouba um Enfim, no máximo ele pega duas esferas do dragão Ok A Lout Na minha ability dela Ela faz o que? Ela destrói Três cartas Quer dizer, três esferas do dragão Então aí a gente já tem menos cinco esferas do dragão E o Yantia, toda vez que entra em cover Diminui uma carta de esfera do dragão Então... Né? Basicamente O que que vai acontecer? O cara não vai ter RR Na verdade, depois que o ataque do inimigo acaba O Yantia tira ali uma esfera do dragão Mas enfim Basicamente a equipe vai ser toda focada em roubar E tirar o RR do oponente Primeiro recado, mano É que eu tô no rank 30 ainda Infelizmente eu não consegui pegar rank 50 na última Nem rank 40, na verdade, eu consegui pegar Não tava tendo tempo de jogar Então... Se aparecer pessoa do rank 30 pra baixo Eu não vou trazer Vou esperar puxar o pessoal do rank 35 Porque aí sim a gente pega um começo de season Digamos que justo Acima do rank 35 Como a gente tem 5 níveis aí de rank Pra pegar Se o cara tiver rank 35 Aí sim Eu vou e trago aqui pra vocês Se tiver rank 30 Eu já não trago Ou se pelo menos tiver equipe boa Enfim Partiu Primeira partida Já vamos começar É, não vai dar pra começar roubando RR Mas dá pra começar com os críticozinhos do Yant É, aí ele estragou A brincadeira Esse Bojack tanca relativamente bem Pra não... né Não é super interessante pra gente Aí começamos super bem É, o ideal seria o cover aqui Né, mano Vamos colocar a launch Tá certo A gente tem a redução de dano Então tá de boa Pelo menos eu acredito É de boa naquelas, né Super de boa Ah, deu perfect advantage Ah Como é que ele vai fazer RR, mano Nossa, olha o dano Não, não vai não Agora que ele não faz Ah, atacou direto Nossa senhora Agora sim, moleque Agora começa os críticos Temos o RR A gente ainda não tem velocidade De puxar a carta Vou fazer o RR Porque a gente tem a vantagem Em cima do Broly Vamos ver se leva, né Yant não tá com todos os buffs Eu não queria puxar a ult ainda Veremos Acertou Acertou É claro que ele acertou Se ele fizer o GG É isso que eu queria Ótimo Ótimo Vai atacar direto, né Ele sabia que ele queria Atacar direto Porque ele já fez isso, né Então a gente tem aqui Um pouquinho de dano O problema é levar esse Bojack, mano A equipe não vai ter aquele dano absurdo É mais o RR mesmo Aí eu perdi o RR, tá ligado GG 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 de novo Não sei se eu sou muito esperto Ele ter feito isso O que será que ele faz? Moscou Tá desesperado GG E tá finalizando Hum, não deu tempo dele esquivar RR isso, moleque Sabia que ele nem queria esquivar Enfim Bora pra próxima Achei que ele ia trazendo a Mech Me decepcionei Tá Essa daqui tá sem lag nenhum, mano Ele vai querer ficar Aí é triste Sabia Ele vai querer ficar dando soquinhos Já vou deixar não Inclusive Acho que não precisava ter feito isso Mas ok Olha o daninho Vai colocar o Isso Não deu tempo nem Hum Vou fazer a ult direto, vai Vamos ver o que dá pra arrumar Acho que vai acabar bastante vida A gente recupera a esquiva também, mano E a laute tem a habilidade de recuperar a esquiva também, mano Então isso é muito bom GG Vai colocar alguém E a gente faz o que? Eu nem vou precisar usar o... Usar a habilidade do DK pra pegar o RR, mano Ele já tem mais algumas cartas de RR Provavelmente Depois que eu fizer esse RR Mesmo que eu perca Eu vou roubar de novo As cartas de RR dele Tava medo, rapaziada É uma equipezinha farfã Então como eu falei Eu vou tentar trazer mais algumas equipes farfã aqui pra vocês Porque até fica mais legal no vídeo Eu me divirto mais e tudo mais Eu não tô no pique competitivo agora Tanto que eu não peguei nem rank 40, mano Mas enfim Vou tentar trazer, lógico Uns ranks entre aspas mais altos Pelo menos mais altos que o meu Pra parecer que eu tô no... Pra parecer que eu tô no rank 35 Pelo menos, tá ligado? Ele vai tacar Não Ai não, né? Cara, o dano de blast da Laut é bem legal, velho De verdade Ah, não queria que ele fizesse isso aí É foda Acho que agora ele tem RR Não sei Talvez Ah, arregaçou a Laut Nossa senhora Deveria ter continuado o combo Ah, deu certo do mesmo jeito Agora ele vai ter RR, tá? Agora não tem mais Com certeza ele tava contando com esse RR Mano, é muita pilantragem Tá vendo? É muito... É divertido É só divertido, tá ligado? Androids Porém é trollage, cara É trollage Fica tranquilo que é trollage Ih, rapaz Fiz certinho Vou manter o DK Beleza 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 Porque a gente já não tem muito problema Com ele entrar na frente do RR Olha o tanto de carta de esfera do dragão que eu já tenho Acabou Tem uma RR já Acabou De caçola, hein? Não acredito que eu dropei o combo Não preciso Não preciso de RR mesmo Eu não precisava Os caras acham que eu preciso Olha as ideias Aí quando é Ele esquiva Eu não esquiva Tá vendo? É isso mesmo Nunca dá tempo de eu terminar a frase É incrível Ah, eu mosquei Diminui a esfera do dragão A gente já destruiu as cartas mesmo também Então, ok Eu acho Esse é um mole? Ok Aí ele jogou bem Eu prefiro ter meu Yantcha Se bem que aí eu não tirei as cartas ainda, né? Aí é triste Vamos tirar as esferas do dragão dele Ótimo Olha o tanto de carta de RR que a gente já tem Ai, que bagulho roubado Muito bom Poderia continuar o combo? Poderia A carta de Blast eu acho que iria ajudar mais até, hein? Que eu puxaria a ult Dá pra esquivar, hein? Esquivou, hein? Deu certo Sabia, mano Eu achei que seria Teco Mas ok Ah Horrível Temos outro RR já Olha a 18 Zenkai 3 Isso é uma 18 Zenkai 3 3 Tá, vai tankar um pouco Tem que fazer RR agora Agora dá certo, tá ligado? Tanto de vida que isso arrancou Eu queria esquivar Não deu certo Não tem como recuperar a vida mais Então mesmo que ele acerte Que não foi o caso Ele ficaria com um de vida, então GG 2 RR O cara não fez nenhum, tá ligado? Não, isso aqui é Apropriação de bens Os bens são as estrelas Das esferas do dragão Tive essa um especial move, hein? A gente finalizar com o Yasha Eu acho Acho que não vai dar pra finalizar com o Yasha, não Se eu tivesse especial skill, mano Podia vir um especial skill, né? Ai, bugou Eu acho que vai direto, ó É, não foi direto Mas deu certo do mesmo jeito Enfim, rapaziada Basicamente é essa equipe que eu queria trazer pra vocês Como eu disse Mais uma equipezinha Farfã Tô curtindo demais Trazer essas equipes Farfã Trouxe só duas Mas, pô, já é divertido de gravar E, mano, testem Testem Tá em comecinho de ranking Então, mano Dá pra você subir com essa equipe aqui Até o ranking 50 de boaça É uma boa equipe Muito provavelmente Muitos de vocês vão ter equipe melhor do que a minha Tipo, em relação a estrelas Até o Gokuzinho X O Yant A lote Muito provavelmente vocês vão ter uma equipe melhor do que a minha Dá pra pegar o DK também De graça aí Na loja dos rushes Então, mano É uma equipe que dá pra você fazer De boaça E sim É uma equipe muito forte Apesar de ser a minha Tá relativamente Farfã E tudo mais Não tá tão forte Dá pra você subir com ela de boa Se você colocar as estrelas ali Equipe Dragon Ball É vida, moleque Então, mano É basicamente esse vídeo Que eu queria trazer pra vocês hoje Eu vou ficando por aqui E até a próxima E aí E aí E aí